A Toyota está determinada a manter a liderança da Hilux no segmento de picapes médias, tanto que fez mais uma reforma na oitava geração, aquela lançada no Brasil em 2015. A intenção dos japoneses é clara, continuar vendendo muito e continuar vendendo caro. A reforma de 2018 deixou a dianteira mais agressiva, com cara de picape, mas preservou pontos críticos como o motor menos potente e a multimídia defasada. A reforma feita agora em 2020 foi mais ampla. A grade ficou mais agressiva e é ladeada por faróis com refletor único, tipo canhão de LED. Na traseira, as lanternas também de LED ganharam o formato de número 3. O modelo de roda a ser usado pela versão SRX, a topo de linha, tem 18 polegadas. O interior recebeu multimídia de 8 polegadas com botões físicos, Android Auto e Apple CarPlay e pode ser integrada ao sistema de som JBL de 800 watts. Como o Corolla Audis, a Hilux SRX terá o Toyota Safety Sense, um pacote de segurança que inclui piloto automático adaptativo, que faz a picape acompanhar o carro da frente e frenagem automática de emergência. Suspensão e direção com assistência hidráulica foram aperfeiçoados para melhorar o conforto e estabilidade. A novidade mais esperada, porém, é o motor mais potente. O 2.8 turbodiesel foi ajustado para entregar 204 cv e 51 kg de torque. A Toyota garante que a aceleração de 0 a 100 baixou de 13,2 para 10 segundos. Tais números colocam a Hilux na vice-liderança em potência de motor turbodiesel no Brasil. Mas a concorrência não está parada. A vice-lida em vendas Chevrolet incrementou o pacote de segurança da S10 High Country, que ganhou 6 airbags, e está preparando um facelift para 2021. Como a atual geração foi lançada em 2012, é bem provável que a S10 completamente nova chegue apenas em 2024. Essa nova geração da S10 irá compartilhar todo o design com a Colorado norte-americana, que atualmente possui no portfólio a versão ZR2 com suspensão especial e motor turbodiesel de 200 cv. Terceiro lugar em 2019 a rangir luta para se manter competitiva. Recentemente ganhou a versão Storm, que une o motor 3.2 de 200 cv a uma decoração esportiva de bom gosto e a um preço interessante. É mais bonita que a Helux GRS e R$ 60 mil mais barata. A Ranger Limited possui diversos equipamentos de conforto e segurança exclusivos. Mais interessante mesmo é a versão Raptor, concorrente na Colorado ZR2 e infelizmente disponível apenas no exterior. Com a Amarok na quarta colocação em 2019, a Volkswagen conseguiu a proeza de vender menos que a Ford. Os alemães, porém, seguem relativamente tranquilos com a picape mais estradeira do Brasil. Além da excelente estabilidade para um utilitário com chassi de longarinas e feixe de molas, a Amarok V6 Extreme entrega 225 cv, câmbio automático de 8 marchas, freio a disco nas 4 rodas e tração 4x4 permanente que funciona também no asfalto. O interior aparentemente simples entrega posição de dirigir típica de automóvel e bancos envolventes muito confortáveis. Em 2021, a Amarok V6 será calibrada para entregar 258 cv. Antes de continuar falando das novidades, uma pequena pausa. A Mitsubishi consegue fazer a única picape bonita da categoria. Isso porque as demais são lindas. A Triton Sport é movida por um 2.4 turbodiesel de 190 cv e apresenta um design que divide opiniões. Há quem ame, mas considerando os números de vendas, a maioria não gosta. O facelift que a Mitsubishi aplicou em outros mercados não deve diminuir a rejeição por aqui. A dianteira com ângulos retos não conversa bem com a cabine e cheia de curvas. No próximo ano, o segmento ganhará duas opções franco-argentinas. A Renault anunciou que começará a produção da picape Alaskan com motor 2.3 turbodiesel e câmbio automático de sete marchas da Nissan. Na verdade, a picape inteira é da Nissan. É a mesma Frontier que em 2019 amargurou na última posição do ranking de vendas no Brasil. Apesar de ser a picape mais confortável do segmento, graças à suspensão traseira de SUV, a Frontier continua derrapando nas vendas. A picape da Nissan deu origem ainda à Mercedes Classe X, que seria vendida no Brasil. Os planos foram cancelados depois que os alemães perceberam que poucos estavam dispostos a pagar preço de Mercedes para uma picape Nissan com motor Renault. Os problemas da Classe X, porém, vão além da origem franco-nipônica. A Mercedes poderia ter investido mais no design e no acabamento interno, que aparenta ser pior do que o da própria Nissan Frontier. Justiça seja feita. A versão 350D usava motor V6 da própria Mercedes. Com o 258 cv, câmbio de 9 marchas, tração 4x4 permanente e suspensão de SUV, seria uma estradeira melhor que a Maroc Xtreme. A outra francesa é a Landtrak, projetada em parceria com a empresa chinesa. Como a Peugeot está num momento delicado no Brasil, tentando reconstruir sua reputação e melhorar suas vendas, a picape é um lançamento estratégico. Em termos de design, tem tudo para agradar. Resta saber quais serão as opções de motor e câmbio para o Brasil. A Fiat corre por fora com a Toro, picape monobloco com suspensão Multilink e conforto de sedã. As versões que concorrem com as picapes médias são Volcano, Rancho e Ultra, que possuem uma caçamba que funciona bem como porta-malas. Seu motor 2.0 turbodiesel entrega 170 cv às rodas dianteiras. As rodas traseiras ganham tração automaticamente por embreagem central, quando há perda de tração. A linha 2021 recebeu 7 airbags nas versões mais caras e multimídia com espelhamento de smartphone. Por enquanto, a Fiat Tour está sozinha na categoria que criou, mas em breve deve ser ameaçada por Volkswagen e Hyundai. A Taroque teve o lançamento atrasado em favor de outros modelos da marca, mas deve chegar com motor 1.4 TSI e caçamba ampliável. A Hyundai está em fase final de projeto e deve ser vendida em diversos países, inclusive no Brasil. Lançamento planejado pela Fiat Chrysler para 2020 é o da Ram 1500 importada. A norte-americana usa o motor 3.0 V6 Eco Diesel de 264 cv, conectada a um câmbio automático de 8 marchas e as 4 rodas por meio de uma caixa de redução. A Ram 1500 é maior, mais bonita, que todas as picapes médias nacionais. Porém, dependendo do preço do dólar, deve chegar com preço competitivo e tomar clientes de Hilux SRX, Amarok Xtreme e companhia. O segmento de picapes está em ascensão. Parece que daqui pra frente, a Toyota não dorme tranquila. O segmento de picapes está em ascensão.